Salve gente boa, hoje no sábado na Brasa vamos fazer uma linguiça de cordeiro artesanal e eu vou chamar a patroa junto aí, aquela mãozinha, aquela mãozinha Salve gente boa, tamo junto Eu vou botar tudo no vídeo isso aí, vai ficar assim, tchau, fica marrom, preto assim, preto e branco, daí aparece tu Vamos lá, temos o cordeiro que sobrou do workshop na Brasa Eu vou desossando aqui enquanto ela tá fazendo o bolo lá Bolo de aniversário dela Mas eu vou aproveitar aqui, vou pegar aqui essas peças aqui, a gente vai desossar ela inteira Depois a gente vai botar no moedor ali e ver o que vai dar Na verdade aqui eu nem sei que peça que é Tem o pescoço aqui, aqui tem até um pedacinho, aqui eu vi uns pedacinhos da costela Não, não é costela não, não sei o que é, mas vai dar umas coisas agora É só as pelangas que sobram, as pelangas que sobram E aqui então nós vamos picar todas as peças aqui que nós temos de cordeiro Tirar a carne, eu vou separar um pouquinho o que que é gordura, o que que é carne Que a carne eu vou moer duas vezes E a gordura eu vou moer apenas uma Então botando uns cubinhos menores aqui pra facilitar também Nossa, o moedor não é elétrico não, é manual Gente, é boa, aqui ó, nós picamos a carne, tá? Ela tá bem geladinha Separei um pouquinho da gordura A carne eu vou moer umas duas vezes, tá? Tem que até abrir lá o negocinho, né? Vou moer umas duas vezes e a gordura eu vou passar só uma Vamos ver a textura, né? Aqui, fica um pouquinho melhor Fechou gente boa, agora vamos fazer a moagem aqui Não tá vindo Sujeira que deu ali Meu nome que fez Mas não tá muito certo isso Que ideia de virico Essa gordura aqui é o diabo Bom gente, acabamos aqui ó, de moer Mais fortinho Aqui a gente tem mais a gordura E aqui a gente, não, mentira, aqui tá com mais a A carne A carne, ele tá mais a gordura Vamos misturar, não sei se vamos misturar toda a gordura, o que tu acha? Não, acho que a gente vai colocando aos poucos a gordura Vamos botar os temperos É... Eu vou pegar aqui a gordura depois, se tu misturar e sovar Tempero, a gente pegou assim meio que o que a gente gosta, né? Então não tem erro, né? Então é só colocar o que vocês gostam e tal E ir misturando e no final sempre tá certo Que sério? Outra gordura? Não como? Eu tô colocando toda a gordura agora Ah, não é que eu gosto de carne gordo Então temos aqui, púrcuma, páprica defumada, alho desidratado, cebola desidratada Um pouquinho de cominho também E pimenta calabresa, alecrim, forninhas de hortelã também pra dar um pitão Ah, e o sal, amor? Ai, tem que salgar, pega sal lá O legal é salgar Com sal fica melhor É, vamos pegar o sal normal, fino Só tem sal rosa, vai sal rosa mesmo Eu vou pegar uma cerveja Nossa, o cheirinho tá bom, amor Podia botar mais hortelã, né? Eu vi esse cara falando o quê? Antigamente isso aqui usava como camisinha Sim, não é verdade, amor? É? E não é tão antigo muito assim Hum? E não é tão antigo muito assim Com o próprio peço aqui no Tico Ah, fiz uma coisa Você tem que botar a carne aqui Não dá pra dar um nó aqui, senão vai encher, tem ar aqui, né? E ficamos na canhota aqui Amor, é o contrário, é pra lá aqui, amor Uma compra lá, amor Tá indo ali, ó Tá bem uniforme Uma canhota mesmo Uma saiu já Vai dar certo Vai dar certo Aqui, amor Tempo de vacas magras e tempo de vacas gordas Uh, rasgou A barra aqui também Já me rasgou? Só levantar e rasgou Minha amor Dá um nó aqui Então não mexe muito, né? Espera, eu vou lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus É, perdemos uma parte da linguiça aqui O negócio aqui do lado certo Acho que não é fácil Porque na canhota Tem que dar uma contra-mão Por que tu faz uma contra-mão, amor? Não adianta botar do outro lado, amiga Amor, é só virar a mesa É, virar Eu não tava entendendo Por que eu tava falando Tchau Eu não tava entendendo Resolvido o problema Cara, eu sei lá Tu falou, falou Mas não tinha entendido O que que tava acontecendo Olha que bom Começou a ficar Tá diferente aqui, né? Fechou Tá aqui nossas linguiças Vou mostrar pra vocês Tá aqui, gente Boa Dei amanhã Uma linguiça De cordeiro E amanhã Você vai pra brasa Aí a gente mostra O resultado Na semana que vem Ou durante os stories Na semana Beleza? É isso aí Tamo junto Sábado Um abraço Quem vai limpar Sua sujeira agora? Quem que vai limpar Sua sujeira toda? Quem deu a ideia, né? Valeu, pessoal Tamo junto Semana que vem tem mais Sábado na brasa Valeu Toda then. Semana que vem O que vai limpar E assim guiana Cleana que vem Que vem Quem... Elja E aí O que vai se